Renato, bem marcado pelo Pia, mas conseguiu dominar a bola. Dali o lançamento para Valdeiro, o lance é perigoso para o Flamengo. Ainda o Valdeir, Valver o lateral esquerdo do Botafogo, a confirmação do cartão amarelo para Júnior Baiano. Bate de direita, coloca na boca do gol, lá em cima o Júnior afasta, Piquete apanha, sobra, emenda de primeira, entorta pela linha lateral. Zinho, marcado pelo Carlos Alberto, arrumou para o Pia, tocou para trás, Gaúcho deixa para o Júnior e ele bate. Gol do Flamengo! Júnior, o capitão! Carlos Alberto Dias, Carlos Alberto Santos e Renato Gaúcho próximos da bola. Vamos ver quem é que bate. Pediu muita atenção o Gilmar, partiu Dias, pegou muito embaixo. Renato se enfia, Piquete e Valdeir também, lá vem bola para a área do Flamengo, Piquete ajeita no toque de cabeça, Renato de costas para o gol, tentou girar. Ainda ele brigando, Júnior Baiano estica a perna e recua para Gilmar. Júnior, tomando posição para a cobrança, lá pela ponta esquerda, bateu fechado, meteu a cabeça o Valdeir, ainda o Flamengo, olha o chute do Nélio. A bola parou no Fabinho, que acredita na raça, leva para o canto de ataque, lança o Nélio, entra sozinho, Ricardo sai, ele toca, gol do Flamengo! Nélio, camisa 10, veja como chega fácil de novo o Flamengo, piada ali, e a bola pela linha de fundo, o Reit está marcando o escanteio. Flamengo que tem uma falta para bater lá pela meia esquerda, Júnior, apenas rolando para o Piar, ele busca o fundo, vai sair cruzamento, Ricardo Cruz mergulha! Gol, Gaúcho! Flamengo 3 a 0. O ataque, o Botafogo, Carlos Alberto Dias, um chute rasteiro, buscando o canto esquerdo de Gilmar, que estava ligado, caiu e pegou, sem nenhum problema. Levantando o Júnior, René apenas espana, Júnior vai, ano, manda para o gol, mas ela passa, e toca na rede pelo lado de fora. Ninguém segura a torcida do Flamengo, aqui no Maracanã. Vivinho, lá pelo meio, Valdeir, ele preferiu tocar de volta para o Pingo, vai partir o cruzamento, Valdeir girou, pressionado ali. Carlos Alberto Santos, que boa bola, Gilmar pegando a conclusão do Valdeir. O Carlos Alberto Dias cobra, o toque de cabeça do Valdeir, a bola ainda quicou, atrapalhando a defesa do Gilmar, que foi obrigado a se esticar ali para mandar pela linha de fundo. Flamengo tem aí a chance para o quarto gol, passou pela bola Júnior, cobrou Júnior, passou Maiano, Júnior foi quem tocou. A coreografia bonita da torcida do Flamengo, feliz com a sua equipe, olha o perigo. Sapa-se o Botafogo, Piat tenta retomar, acaba furando, complicando. Houve falta ali do Vivinho, o Reit não marcou, defesa do Flamengo aberta, Valdeir engana o Indemar, que bom lance. A bola rolada, olha o gol, o Dias perde na boca do gol. Voltou um pouco de categoria agora para o Dias. Valdeir acompanha, pediu, ficou com ela, foi para dentro da grande área, ainda Valdeir, outro bom lance, bateu cruzado, passou na boca do gol e saiu do outro lado, é só tiro de meta. Lavei bola para a área do Botafogo, Gaúcho tentava, não deu para ele, lá sobra Júnior, uma bomba. E a torcida do Flamengo, cantando feliz, veja aí, não é uma imagem bonita? Pede a bola o Reit, termina o jogo no Maracanã. Minutos de jogo, Piat, troca a bola, golzinho, cruza, Gaúcho faz o corta-luz. E o Maestro Júnior fica livre para mandar a bomba. Um gol de técnica, de conjunto, de raça, que deixa o Botafogo atordoado e abre caminho para a vitória fácil do Flamengo. Por tudo isso, é de Júnior o vovô garoto, o gol mais bonito deste domingo.